Há quanto tempo você tá sentindo esses incômodos? Há bastante tempo. Você devia ter procurado ajuda antes, sabia? É, mas não se preocupa. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Deixa só eu pegar aqui, meu equipamento. Aqui. Ok. Deixa eu ligar aqui. Olha. Que interessante. Tem muita coisa aqui. Tem umas coisas diferentes. Você sente alguma dor? Enquanto eu olho aqui, tá bem sujo. Tem muita cera. Aqui é normal, mas o resto é novidade. Muito bem, então. Vai precisar fazer uma limpeza bem, bem profunda, tá? Tudo bem pra você? Você tá pronto pra esse procedimento? Ok. Ok. Eu só vou dar mais uma olhadinha. Aqui. Tá. Só pra eu ter mais uma noção da gravidade e do meu trabalho, né? Tá? Tá. Ok. Eu vou ter um trabalhinho mesmo. Mas não se preocupa. O outro lá não tá. Tá tudo bem, né? Só isso que tá com a incômoda. Eu vou pegar aqui. Esse remédinho. Ele vai ajudar a dissolver, digamos assim, essas ceras, essas crostas que se formaram aí dentro, tá? Vai facilitar. E como tá vermelhinho por aqui, ó. Você tá com a inflamação. Então depois eu vou aplicar um remédio em você e vou te receitar também pra você usar em casa. Vai ser tranquilo. Não se preocupa, tá? Eu posso começar, né? Fica à vontade, tá? Vai ser rápido. Não vai ter nenhuma dor. Confia em mim. Vem até umas estrelas juntas. Um pouquinho aqui. Ok. Tá sentindo alguma coisa diferente do incômodo que você já tava sentindo, não é? Como você tem bastante cera, talvez você sinta um pouquinho de sono. Aqui a gente não sente dor nenhuma, apenas sono e relaxamento profundo. Aqui então, deixa eu pegar aqui a minha pinça, porque o primeiro passo, claro, é tentar tirar as partes maiores. Aí você já vai começar a sentir um alívio. Deixa eu pegar aqui um potinho, eu não tenho potinho aqui. Cadê o potinho? Vou colocar aqui. Esses aqui, logo no início, são mais fáceis de tirar. Agora, olha isso. Ficou muito contente, tá? Aqui. A qualquer momento, você pode pedir para que eu pare, se o incômodo estiver muito grande, tá? Aqui. Aqui. Ó, mais um. Ó, essas três aqui, ó. Sempre foram um mistério para mim. Ó, aqui. Aqui. Então, bem mais difícil. Exatamente nessa parte, que tem inflamação, tá? Ó, acho que tá difícil. Aqui. Já consegui. Muito bem, tem uma aula lá no fundo, que eu não vou mexer agora. Aqui, mais uma. Aqui é aquela, eu vou usar outro tipo de instrumento, para puxar lá de trás com muito cuidado. E, como tá bem difícil, vou usar mais desse produtinho aqui, tá? Lá guiar. Aqui, aqui, aqui. Aqui 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 Agora Vamos ver O que é isso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver A cera já está bem mais amolecida Porque a cera é muito natural, tá? Por isso que você não deve Ficar limpando o tempo inteiro Ela protege você De bichinhos, de bactérias Todas essas coisas malucas, sabe? Esse pedacinho aqui que eu quero É um pedaço misterioso É um pedaço misterioso É um pedaço misterioso aqui Muito bom Aqui, eu consegui pegar São bem complicadinhos, tá? Olha aqui Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um pedaço Depois a gente vai Depois a gente vai Olha aqui Eita Como tem coisa aqui, cara Cara Tem que ser Com paciência Não machucar Tenta Tenta Não machucar Tenta 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 assim, bem mais fácil, bem mais fácil. Aqui, olha aqui ó, mais uma estrela, consegue, aqui, você consegue ver aqui, tem isso, é só um mistério para mim essas estrelas, aqui mais uma, eu vou guardar algumas porque só você tem estrelas dentro do ouvido, isso é bom, muito raro né? Que tipo de aventuras você faz por aí hein? Eu imagino, deixa eu ver agora, esse aqui está bem juntinho, a gente tem que separar ele em pedacinhos, aqui, deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. e se dá, se dá para o seguinte direita no meu trabalho eu vou resolver tudo isso para você então, faça isso aqui olha, ainda tem muita coisa, eu deixei passar essa aqui fica baradinho, tá? olha só, ainda é um pedaço grande olha só, ainda tem muita coisa deixa eu só dar mais uma olhada e assim ainda falta muita coisa aqui já incomoda com mais, né? a situação já está ficando mais aceitável mas ainda não acabou, tá? aguenta mais um pouquinho enquanto isso a gente pode começar um pouco mais estrelas eu não sei se as estrelas te fazem bem ou não acho que elas são bonitinhas, são acho que você é meio especial aqui e assim eu vou colocar o tipo aqui 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 Ok, vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que é simples, tá? Tá, eu acho que é simples. Eu recomendo que você faça um check-up, sabe, pra saber se tá tudo certo com você. Mostra do seu corpo, se tá tudo em ordem, tá? Nossa, esse aqui ainda tá bem, ó. Tá difícil. Eu recomendo que a sombra é foca, tá? Olha, ele tem uma consistência diferente, eu vou colocar aqui. O que você pretende fazer esse mês para se divertir? Ótimo, é bom você se estranha um pouco, descansar, mas cuidado porque tem mais uma estrela aqui. Olha que interessante, deixa eu colocar as estrelinhas de volta. Então, aqui, muito bem, mais um pouquinho de médio. Mas o preço está grudando. Aqui, ó. Acho que agora é o suficiente. Já está saindo com uma certa facilidade, agora é só saber tirar direitinho. Pronto, já está acabando, tá? Olha, perfeito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, pessoal. Só mais algumas estrelas, ó. Eu vou tirar todas daqui. Não, eu vou deixar algumas de recordação. Eu vou ter que aplicar um remedinho. Bem aí. Passar aqui, ó. Depois do vídeo, ó. E, deixa eu colocar aí. E, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu vou tirar esse ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Vamos começar aqui, hein? Ok. Pronto, agora deixa eu dar uma olhadinha para ver se deixei alguma coisa, olha como está limpinha, excelente trabalho, vem aqui, isso aqui você não está vendo, mais aqui, você não está sem tirar, e mais aqui, tem umas estrelinhas de reguladação, aqui também, pronto, também vai aqui então, do seu olho, muito bem, muito bem, muito bem, obrigada pela confiança pessoal india, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não esquece, você é muito importante pra mim, ah, e outra coisa, comenta aqui pra mim, quais outros tipos de roleplay vocês gostariam de ver mais aqui no canal, eu vou gostar muito de saber e de entender as sugestões de vocês, comenta aqui, agora, agora, chegou aquele momento, onde a gente se despede, mas com a certeza, de que nos veremos hoje, muito, 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 muito em breve, eu te desejo uma ótima noite, uma ótima noite, e que no dia de amanhã, tudo, tudo, tudo dê certo, mas, caso isso não aconteça, a gente tenta novamente no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, porque você consegue, eu confio em você, porque você consegue, eu confio em você. Música 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 O que é isso?